E a carreira e o salário dos professores estaduais de São Paulo devem mudar no ano que vem. O projeto do governo que será enviado à Assembleia Legislativa prevê aumentar o piso inicial da carreira de professores do Estado para até 5 mil reais, um ganho de 73% em relação ao que é pago hoje. O cálculo se baseia na jornada semanal de 40 horas dos professores da rede pública. O texto também prevê avaliações contínuas de desempenho dos profissionais. Então esse professor, ao longo de sua carreira, ele terá momentos de evolução na carreira, então passar de uma faixa salarial para outra, ele terá momentos de evolução na carreira através de formação e momentos de desempenho. No modelo atual de carreira, boa parte dos professores precisa dar aulas em escolas diferentes para acumular horas e completar o salário. Com a mudança a ser aprovada, o governo quer também estimular a permanência numa mesma unidade de ensino, o que, entre outras coisas, ajuda a aprofundar o vínculo entre docentes e alunos. Ele tem que percorrer, muitas vezes, municípios para poder completar uma jornada de 40 horas com os seus demais colegas de outras profissões. Isso torna as condições de trabalho do professor e as chances de efetividade, ou seja, conhecer seus colegas, conhecer seus alunos por nome, muito desafiadoras. A adesão à nova carreira será feita de forma voluntária pelos professores, mas, segundo o governo, a proposta seria vantajosa para quase 90% deles. Se ele compara o salário dele permanente hoje e comparar na nova carreira, e a gente terá uma calculadora para que ele possa fazer isso de forma mais simples, ele olha e fala, puxa, eu tenho ganho financeiro de ir para essa nova carreira. Então, quando a gente fala de atratividade de 89%, a gente está falando que 89% dos professores teriam ganhos financeiros. A medida deve custar cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais. O dinheiro, segundo a Secretaria de Educação, virá do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para a presidente do Sindicato dos Professores do Estado e deputada pela oposição, no entanto, faltou diálogo na construção da proposta. Tem muitas coisas que ela está aí na dúvida e que nós vamos, de certa maneira, defender. Nós entendemos que o tempo de serviço tem que ser recolocado. Nós entendemos também, implantar a jornada do piso salarial profissional nacional é algo que, nesses 3 bilhões e 700 milhões, tem que estar previsto. Para entrar em vigor, a mudança precisa ser aprovada pelos deputados estaduais. A expectativa é de que o projeto passe na Lespe até fevereiro.